Olha isso aqui. Não, ele não será preso. Ninguém vai faltar com respeito ao Brasil. Olha aqui. Se você vai prender alguém no Brasil sem autorização do governo, sem autorização do governo, é o governo que está autorizando a prisão do Bolsonaro? Virada de jogo quando tudo parece perdido, mas não está. Eu sei que a situação é dificílima. Muitas pessoas já não estão vendo mais uma luz lá no final do túnel. Muitas pessoas, como disse para vocês no vídeo de antes, estão querendo sair do Brasil, indo para outros países, indo para outros locais. Muitas pessoas desistiram já do Brasil. Muitos já saíram, muitos querem sair, muitos até dizem que não haverá mais eleição, não haverá 2020, o Brasil já era, virou Venezuela. Eu digo para você, pessoal, às vezes a pessoa tem que cair para se levantar. Às vezes temos que abaixar para dar um pulo mais alto. E eu digo para você, quando tudo parece perdido, mas não está. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre esse tópico. Se você não assistiu todos ainda, depois vai no playlist, onde fala que é virada do jogo, e assista todos os vídeos. Esse é o quarto vídeo da série que nós vamos fazer para você. E hoje vamos botar vários exemplos do que eu estou falando para você. O Lula, ele cria essa situação da Lava Jato. Isso tem uma visão mundial sobre a Lava Jato, ou seja, está repercutindo nos Estados Unidos e no mundo. O Lula, essa mesma semana, ele simplesmente ignora o sofrimento do povo brasileiro. Ele abandona o povo brasileiro e vai para a Índia. Ou seja, ele abandona as pessoas sofridas no sul do Brasil. Isso é uma coisa inacreditável. Isso aí está causando também um alarme no Brasil. E lá, na Índia, o Lula, ele diz que ele não prenderia o Putin. Isso aqui caiu nos Estados Unidos como uma bomba. Todo mundo falando sobre isso. Várias manchetes falando sobre isso. E é aquilo que eu venho falando para você. Parece, na nossa visão, que está piorando. Sem dúvida que está piorando. Mas essa piora, às vezes, tem que acontecer para que as pessoas despertem. Não lembra que o próprio Biden apoiou o Lula e agora o Biden tem raiva do Lula? O próprio Macron apoiou o Lula e agora tem raiva do Lula? As próprias matérias dos jornais europeus e americanos dizem que o Lula virou as costas para o Ocidente. Lula, o falso amigo do Ocidente. Tudo isso nós vamos falar para você hoje. Vai ser muito interessante. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque precisamos olhar de uma maneira que o Lula não quer que você veja. O Lula quer que você desista. O Lula quer que você entre em campo já acreditando na derrota. Isso não vai acontecer. Então vamos ver aqui o que está acontecendo aqui nesse caso. Eu vou botar aqui um vídeo do Gustavo Gaia. Quem é que está aqui e você gosta do Gustavo Gaia? Bota uma mãozinha rosinha aí. Quem é que gosta do Gustavo Gaia? Bota aí. Eu, a mãozinha. Vamos botar aqui o vídeo dele aqui para a gente entender. Aqui ele faz uma brincadeira, tá pessoal? Ele não está falando a verdade, ele está brincando. Olha só. Finalmente o Brasil volta a ser respeitado internacionalmente, deixando de ser um párea das nações do nosso mundo. Esta foi a manchete de boa parte do jornalismo depois daquele resultado das eleições do ano passado. Agora o Brasil deixará de ser um párea, deixará de ser excluído, porque agora a democracia voltou, o amor venceu. Lembrando a você que a grande mídia acusava o Bolsonaro, acusava o Brasil de ser uma párea dos Estados Unidos. Eles diziam que o Bolsonaro era muito pegado ao Donald Trump, que o Bolsonaro era uma cadelinha, inventavam as histórias, porque olha só como é que são as coisas. Então, você estar junto do bem é ruim. Quer dizer, o Bolsonaro levar o Brasil próximo aos Estados Unidos, na visão deles, é ruim. Você lembra que o próprio, eu fiz o vídeo ontem, onde o senador aqui dos Estados Unidos, o Ted Cruz, ele falou claramente que nós tínhamos no Brasil o Bolsonaro, que era um presidente pró-américa, mas agora tem o amigo do Biden, o Lula, que é anti-americano. Ele é um chavista. Isso que o senador aqui fala, fala que ele é corrupto, fala de tudo isso. Então, a gente está vendo isso aqui. Vamos lá. Eu fico imaginando a reunião nessa segunda-feira das redações do jornalismo brasileiro, a cara de tacho dos jornalistas e qual será a narrativa que eles serão obrigados a tentar criar para esconder o fato de que o Brasil está sendo envergonhado como nunca antes da nossa história, está sendo taxado de um país de uma republiqueta das bananas, liderado... Quem é que concorda com o nosso deputado que realmente agora o Brasil virou uma vergonha? Eu tenho vergonha de dizer que o presidente do Brasil é o Lula. Eu me sinto envergonhado. Quem é que se sente envergonhado? Comenta aí. Por um ditador amante de ditaduras. E essa é a verdade. Ditador amante de ditaduras. Os jornalistas fora do Brasil, até mesmo os esquerdistas, já perceberam que o Brasil entrou no buraco. E pior de tudo, ajudaram para que caísse dentro desse buraco. Então vamos lá. Lula foi participar da reunião do G20. Acredite ou não, a única primeira-dama que fez questão de ir também e forçou a barra para comparecer foi a Esbanja. Ela mesmo, aquela que dança e faz samba enquanto tragédias acontecem no Brasil. Ela está sendo muito criticada por parte da população esclarecida. Pessoal, a única primeira-dama, a primeira marmita brasileira estava lá. Ninguém mais estava. Ninguém mais. Não tinha o menor motivo para ela estar lá. Depois de que ela ignorou completamente a tragédia no Rio Grande do Sul e falou que vai tweetar, chegou na Índia dizendo namastê e todo mundo já deve ter visto o vídeo e a vergonha que isso representou para o nosso país. Até os jornalistas de outros países estão dizendo isso. Mas a vergonha maior foi essa daqui. Antes, eu quero te mostrar... Eu expliquei para você o que era o namastê. Namastê seria... é você se... é respeitar a força divina que tem dentro de cada pessoa. Só que você chegando na China, na Índia, depois de ter fugido de uma tragédia no Brasil, de ter respeitado a população, de não ter dado menor apoio à população, chegar na Índia e dizer amastê quer dizer você respeita quem? Você respeita a verdade? Por que vocês não ficaram lá para ajudar as pessoas? Lembrando que Lula poderia ter no sul do Brasil ajudado as pessoas e depois voltado. Mas não fez. Mas tudo bem. Vamos lá. Um detalhe. O Tribunal Penal Internacional emitiu em março mandado de prisão contra líder russo por crimes de guerra na Ucrânia. Isso. O Tribunal Penal Internacional do qual o Brasil é signatário emitiu mandado de prisão para o Putin por causa dos crimes que ele está cometendo ali na Europa, na invasão da Ucrânia. Crimes como tortura, estupro, violação dos direitos humanos, tudo o que você puder imaginar. Certo? É um ditador e por ser um ditador obviamente Lula ficaria do lado dele. Já não bastasse a vergonha do Lula ter trazido para o Brasil um narcotraficante ditador que é o Maduro que tem também um mandado de prisão nos Estados Unidos. É impressionante como Lula adora a podridão à escória da humanidade. Como se não bastasse isso durante uma entrevista na Índia Lula disse o seguinte. Vamos lá. Aqui a gente vai pegar o vídeo para mostrar para você para traduzir o vídeo e a gente vai fazer uma jogada. aqui tem uma diferença. O Maduro ele é procurado pela justiça americana. Ele é procurado porque de acordo com a justiça americana o Maduro ele é um traficante. Então ele é procurado pela justiça americana. O Putin? Não. O Putin é diferente. O Putin ele é procurado por um acordo internacional que o Brasil está dentro desse acordo. Então as pessoas têm que entender isso. não é que o Brasil por exemplo pode ou não pode fazer. Se o Brasil aceitou assinou faz parte de uma organização e ele tem que seguir as regras desse jogo a não ser que ele quer ficar fora. Aí já é outro assunto. Mas o Brasil está dentro. Então o Brasil tem que cumprir com as regras do jogo que o Brasil aceitou. Essa é a grande diferença. Agora vamos no vídeo do Lula lá na Índia. Vamos lá. Aqui. Vou traduzir para você. Ela falou que o Brasil estará sediando a G20 e ela pergunta se você estará disponível a receber o Vladimir Putin o ditador Putin e tem gente no Brasil que gosta do Putin. Tem gente do Brasil o Brasil é o único país do mundo que tem conservadores que concordam com o Lula. O cara é conservador e ele concorda com o Lula. Ele fala a mesma coisa que o Lula fala. Só no Brasil tem isso. Preste atenção. Ele será convidado porque no ano que vem o BRICS será na Rússia. Olha outro problema. O Brasil indo para a Rússia. Um país que está em guerra com a Ucrânia e com todo o Ocidente. O Brasil que escolheu fazer parte do bloco do Ocidente indo para a Rússia se encontrar com o Putin. Então o Lula fala sim eu vou convidá-lo eu estarei na Rússia para o BRICS e vou convidá-lo para vir para o Brasil. Olha isso aqui não sei se você percebeu isso aqui mas preste atenção agora. antes do G20 nós teremos o BRICS na Rússia eu vou atender o BRICS na Rússia e depois vamos para o G20. Estou traduzindo porque não dá para ouvir a voz dele direito. Eu consigo ouvir talvez você não consiga. Brasil é um país de paz. então ele vai sentir isso no Brasil. Você sente isso no Brasil na música no carnaval no futebol fala um montão de asneira né? No futebol nós gostamos de paz nós gostamos de futebol música carnaval e também de muita paz e ele vai sentir isso no Brasil. eu acredito que Putin pode ir facilmente para o Brasil. Eu acredito que Putin de maneira facilmente ele sim pode vir ao Brasil. Olha isso aqui vamos ouvir. Mas tem uma você assinou você faz parte de um acordo onde existe a procura pela cabeça do Putin. Ele é procurado e você faz parte desse acordo você faz parte desse acordo aonde existe uma procura pela cabeça dele. Eu posso dizer para você é que como eu sou presidente do Brasil que se ele vier para o Brasil ele não será preso. Olha de maneira nenhuma ele será preso. Ele não será preso. Ninguém vai faltar com respeito ao Brasil se você prender alguém do Brasil sem autorização do governo. Você não está respeitando o Brasil. As pessoas têm que levar a sério o Brasil e sua independência. Isso aqui é muito sério não sei se você percebeu isso. Agora eu quero que você entenda a jogada entenda o que está sendo falado. Ele falou que se eu sou o presidente ninguém pode prendê-lo ninguém pode desrespeitar. Ele só pode ser preso se o governo brasileiro. Então para 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 o Lula está dizendo que a polícia federal faz parte do governo Lula? É isso que ele está dizendo? Porque o que eu saiba se o Brasil ainda fosse uma democracia se o Brasil não fosse um país sem meditador a polícia é uma força do Estado. A polícia não obedece ao governo. A polícia não escuta o governo. Se uma pessoa que é procurada pela polícia ele vai ao Brasil a polícia federal prende. Ela não precisa ou não precisaria da autorização do governo para prender alguém que existe uma caça-prêmio na cabeça dele. Não precisa. se nós vivêssemos num mundo normal se nós vivêssemos num Brasil democrático se o Putin chegar no Brasil a polícia federal poderia simplesmente prendê-lo. Mas de acordo com Lula ele é o presidente e ninguém pode desrespeitar a ele não é o Brasil a ele porque quem prende não prende é ele. E o próprio Dino falou que a polícia federal agora é dele está ali para fazer a vontade do Lula foi o que o Dino disse e foi o que o Lula falou agora se você não gostou então você fala com Lula porque olha aqui que ele fala aqui no finalzinho o que eu posso dizer é que se eu sou presidente do Brasil se ele vier para o Brasil ele não será preso se eu for presidente é o governo que quer a prisão do Bolsonaro é o governo que está dando autorização para uma delação premiada porque o próprio Aras disse que essa delação premiada não é aceita porque não é a polícia federal que faz tem que ser a PGR mas a polícia federal parece que agora são agentes do governo interessante e Fábio o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo sobre isso vou dar só uma mostradinha para você rapidinho eu posso até aumentar aqui porque eu vou mostrar só manchete assim melhor vamos lá olha isso aqui em entrevista Lula diz que Putin não será preso se vier ao Brasil olha quantos jornais eu peguei aqui os maiores jornais do Brasil olha isso aqui Lula diz que decisão sobre possível prisão de Putin em visita ao Brasil será da justiça e não do governo agora já mudou lembra que ele falou que é do governo e não seria dali ou seja aqui no caso foram quatro minutos quer dizer antes na Índia ele viu que ele falou cometeu de muitas pessoas estão dizendo que foi uma gafe muitas pessoas estão dizendo que foi um erro eu acho que não foi gafe eu acho que não foi erro ele confessou que quem manda é ele quem que manda é o governo porque aqui está falando Brasil será feita pela justiça e não o governo mas ele na entrevista ele disse governo e não justiça vamos entender vamos continuar olha aqui Lula diz que Putin não será preso se vier ao Brasil para G20 Lula diz que Putin não será preso se for ao encontro do G20 no Brasil Lula diz no G20 que Putin não será preso no Brasil se vier ao país Lula diz no G20 que Putin não será preso se vier ao Brasil para a cúpula de 24 aqui está PGR não aceita delação feitas pela polícia federal diz Aras ou seja o Lula confessou que a polícia federal é uma força do governo e não mais do estado o Lula confessou que quem manda no Brasil é o governo e não é a justiça que quem está por trás vai prender ou não Putin é uma decisão do presidente e não a decisão da justiça brasileira o Lula confessou que ele é um fascista que ele é um ditador como o Putin só que ele não tem a mesma poder que o Putin não tem as forças armadas ainda mas parece que já tem a polícia federal vamos lá políticos criticam Lula por dizer que Putin não será preso no Brasil vários políticos criticaram parabéns nós também estamos aqui criticando olha aqui em inglês Lula diz Putin will not be arrested in Brazil in the G20 meeting quer dizer Lula disse que não vai prender o Putin no Brasil para a reunião do G20 olha isso aqui é o jornal Aljazeera agora aqui Lula diz Putin can attend next year's G2 in Rio without fear of arrest quer dizer o Lula diz que o Putin vai poder estar presente no ano que vem para a G20 sem ter medo de ser preso olha aí vamos lá matérias em inglês olha aí uma das grandes matérias aí conhecida no mundo Putin could not be arrested in 2020 Brazil meeting seis Lula quer dizer que o Putin não teria como prendê-lo no Brasil em 20 no próximo G20 diz Lula vamos lá Yahoo Brazilian Presidente says Putin won't be arrested in G20 olha isso o Lula disse que ele não será ou seja repercutiu no mundo todo isso aqui também importantíssimo Bloomberg Lula says Putin can visit Brazil for G20 without fear or arrest quer dizer Lula disse que o Putin pode visitar o Brasil tranquilamente sem nenhum medo de ser preso isso aqui é uma repercussão que está indo no mundo todo por isso que eu falo pra você que essa situação de 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 quando tudo parece estar perdido mas não está porque não está o que eles querem fazer querem amedrontar a gente querem tirar botar medo na gente mas não vão conseguir fazer isso entendeu não vão conseguir fazer isso e aqui nós temos aqui também muito importante essa matéria que eu quero mostrar pra você vamos lá olha essa matéria aqui olha isso pessoal jornal peruano chama Toffoli de juiz socialista a impunidade está no mando no mando do político afirmou o veículo Peru 21 ao notificar em sua capa de imprensa a decisão que anulou as provas da Uberdeche o jornal peruano Peru 21 chamou o ministro do STF Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli de juiz socialista na capa de suas versões imprensa de 7 de setembro de 2023 o jornal repercutiu a decisão do magistrado que anulou provas da Uberdeche afirmando que a impunidade está no mando da política e que a ação enterra a operação Lava Jato e a reportagem destaca que as ações judiciais e criminais em curso que envolve a empreiteira no Peru não são afetadas pela decisão da justiça brasileira da injustiça brasileira então está aqui olha a matéria aqui olha a capa Peru 21 Arriba Peru La impunidad de la mano de la política un juez socialista enterra al caso Lava Jato em Brasil para salvar Lula uau então isso aqui pessoal que eu estou falando para você está saindo no mundo todo o mundo todo estão questionando essas coisas então as coisas estão indo uma atrás da outra então o que nós temos que entender as coisas estão ficando ruim estão o Lula está se aproximando ao comunismo está mas esses últimos passos que o Lula deu de se apoiar ao Putin de rasgar a Lava Jato e de se ir de contra ao Ocidente está fazendo com cada vez mais a grande mídia brasileira comece a abrir os olhos e entenda o monstro que eles colocaram no poder eles deram asa a essa cobra e agora estão tendo dificuldade para cortar essa asa porque o Lula está voando e só está fazendo cagada em cima de cagada mas o bom é que cada cagada que ele faz agora começa a repercutir no mundo todo e isso sim pode ser uma virada de jogo então Deus abençoe todos vocês não esqueça de assistir toda a série a série virada do jogo quando tudo parece perdido mas não está tá bom isso aqui é parte 4 assiste 1 2 3 e 4 para você entender todo o tabuleiro que nós fazemos vídeo em 22 minutos Deus abençoe a todos vejo você mais tarde tchau tchau tchau